Olá, sejam bem-vindos! Atendendo a muitos pedidos, no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo por trás do emblema da Thousand Winters que envolve a história de um certo gatinho que tem relação com Shifuyu e com Baje. Logo de cara, eu já tenho que te avisar que esse vídeo contém spoiler do mangá. Se você não liga para spoiler ou tem acompanhado os capítulos mais recentes do mangá, então continue comigo porque você provavelmente ainda não conhece essa história e é bem interessante. No capítulo 236, o Takemichi decidiu criar uma gangue para enfrentar a Kanto Manji que acabou sendo chamada de Thousand Winters, Mil Invernos, que é o nome em inglês do Shifuyu. Assim como o nome e o uniforme, o logo da gangue também foi idealizado pelo Shifuyu que consiste no símbolo de inverno com a cara de um gatinho. O gato que aparece no logo da Thousand Winters, na verdade, é o Excalibur, que também é conhecido como Pick Jay. E ao longo desse vídeo, vocês vão entender qual é o vínculo dele com o Shifuyu e o Baje. Essa história não está em nenhum dos capítulos que sai semanalmente. Na verdade, trata-se de um mangá extra que saiu no volume 5 do Blu-ray de Tokyo Revengers. Essa história se passa antes do Shifuyu ter entrado para Tomã e começa com o Shifuyu, que tinha acabado de apanhar, sentado no chão, na rua, derrotado. Enquanto a chuva caía, ele ouviu um som que vinha de uma caixa de papelão que estava do seu lado. Esse som chamou sua atenção e ele foi ver o que era. Dentro da caixa estava um gatinho que havia sido abandonado e estava todo molhado. Quando Shifuyu começou a fazer carinho no gatinho, ele percebeu que ele até tinha uma cicatriz na cabeça. Ou o gatinho se meteu em uma briga ou foi maltratado. Como o gato era um sobrevivente, um guerreiro, Shifuyu decidiu batizar-o de Excalibur. Lembrando que Excalibur é o nome da espada do Rei Arthur, né? Pela cara do gato, eu tenho minhas dúvidas se ele curtiu esse nome, mas beleza. Quando Shifuyu chegou em casa, ele tomou um esporro da mãe, até porque ele estava encharcado, havia se metido novamente em briga e, para completar, ainda apareceu com um gato que ele tinha resgatado. A primeira coisa que Shifuyu fez foi tomar banho e dar banho no Excalibur. Conhecendo a sua mãe, Shifuyu já sabia que ela ia reclamar, mas ele falou para o gato não se preocupar porque alguma hora ela mudaria de ideia. Depois de ambos tomarem banho, foi a vez de secar o gato. E o Excalibur não curtiu nem um pouco isso e Shifuyu foi ajeitar seu topete. Já foi mostrado no anime que o Shifuyu costumava usar esse topete no passado e, pelo visto, ele achava que o topete o deixava mais másculo. Mas enfim, em seguida, Shifuyu tentou convencer a sua mãe a ficar com o Excalibur. Quem já resgatou e apareceu com algum animal em casa sem avisar os pais vai reconhecer esse diálogo. A mãe do Shifuyu foi logo avisando que ela não ia cuidar do gato e se o Shifuyu quisesse ficar com o Excalibur, ele que cuidasse sozinho. Mas como o Shifuyu é um cara esperto, ele resolveu apelar para o emocional da mãe, dizendo que seu falecido pai iria querer que Shifuyu ajudasse quem estava em apuros. E, no caso, o Excalibur estava encharcado e em apuros. Então, Shifuyu agiu naturalmente ao resgatar o gatinho. Afinal, ele não podia deixá-lo naquela situação. E, basicamente, o que o Shifuyu fez foi seguir os ensinamentos do pai. Argumento conveniente, né? No final, deu certo apelar para o emocional da mãe. A única coisa que ela pediu para o Shifuyu foi trocar o nome do gato. É um nome bonito, imponente, mas não é muito prático e nem muito fácil de falar, né? Desce daí, Excalibur! Realmente é meio difícil de pronunciar. Mas o Shifuyu achou esse nome o máximo, assim como ele achou incrível a ideia do uniforme na Thousand Winters. E, com isso, o gato continuou com o nome Excalibur e entrou oficialmente para a família do Shifuyu. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa logo o like, senão você vai esquecer. E, se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Após um mês que o Excalibur foi resgatado, foi mostrada uma cena em que o Shifuyu perguntou para sua mãe se ela já tinha dado comida para o gato. Como ela disse que não deu, Shifuyu resolveu alimentar o Excalibur. Mas o gato ignorou a comida e achou que seria mais interessante dar um passeio para a vizinhança. Então, o Shifuyu começou a estranhar. Se o gato não comia desde ontem, ele poderia ter ficado doente, né? Ou andou comendo coisa que não devia. Como o apartamento do Shifuyu não era telado, o gato dava os perdidos dele. E, nesse momento, a gente descobriu que ele gostava de dar uns perdidos, especialmente em um dos apartamentos que ficava no quinto andar. E você lembra quem era o vizinho do Shifuyu que morava no quinto andar? Se você pensou no badge, você acertou. Pois é, o cara de pau do Excalibur costumava invadir o quarto do badge entrando pela janela. E adivinha qual era o motivo do gato não querer comer? O badge, sem saber quem era o dono do gato, começou a alimentar o Excalibur. E como ele fugia com frequência da casa do Shifuyu para a casa do badge, ele começou a ter afinidade com o gato e o batizou de Pick Jay. O mais interessante é que badge e Shifuyu ainda não se conheciam nessa época, porque o badge havia acabado de se mudar. Inclusive, no anime já foi mostrado que eles se conheceram na escola. O badge queria escrever uma carta para o Kazutora, que estava no reformatório, mas ele escreveu errado um kanji. E o Shifuyu ensinou qual era o certo. Mas no final das contas, o encontro do Shifuyu com o badge já estava predestinado desde o momento em que o Excalibur, ou o Pick Jay, passou a dar perdido na casa do badge. Mesmo se eles não tivessem se conhecido no colégio, eles iam acabar se conhecendo graças às escapulidas do Pick Jay. Também é interessante notar que o sonho do badge era abrir um pet shop. E no arco da Bontem foi mostrado que o Shifuyu acabou realizando o sonho do badge. Será que a vontade de abrir um pet shop surgiu por causa do Pick Jay? É uma possibilidade. Será que em algum momento Shifuyu e badge chegaram à conclusão de que eles eram donos do mesmo gato? Como não foi mostrado no mangá, isso fica a critério da nossa imaginação. Mas eu acredito que sim, porque nessa ilustração do Kenwakui, o Pick Jay está com um pingente de cruz na coleira, que é bem parecido com o pingente que o badge aparece usando na capa do volume 7 do mangá. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo que não conhece essa história. Se você ainda não está inscrito e está em dúvida se vale a pena se inscrever, eu te convido a assistir os outros vídeos do canal. Tem bastante conteúdo legal. E se você estiver se perguntando se esses capítulos extras do mangá de Tokyo Revengers serão adaptados no anime, Eu acho mais difícil que esse tipo de conteúdo seja aproveitado dentro dos episódios, porque não tem muita pertinência. Mas eu imagino que futuramente podem virar oveais ou ovais. Quem sabe, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até breve! Tchau, 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 tchau.